Olá, minhas delicinhas da internet. Hoje eu estava pensando aqui sobre uma coisa muito importante que a gente tem que aprender a fazer, obviamente, de uma forma educada, sempre sendo muito transparente, mas é falar não. Principalmente nós, mulheres, nós somos condicionadas a acolher toda a demanda que chega a nós, né? Principalmente até mães, eu acho que mães têm uma capacidade de fazer tudo, cara. Eu fico, assim, de boca aberta, sabe? Porque, assim, é algo que acaba deixando a pessoa muito estafada. Hoje, mais do que nunca, a gente está vendo as pessoas muito sobrecarregadas. Por isso, o burnout, né? Que está crescendo cada vez mais na sociedade. E uma das coisas que eu penso, porque eu sempre penso sobre isso, né? O porquê, porquê, porquê tanto burnout, porquê? Uma das coisas é a dificuldade das pessoas de falarem não, não, isso não dá para fazer agora, não, vamos negociar essa data, vamos conversar, eu já estou com essa, essa é a demanda. Então, a gente vai falar sobre não, hoje. A importância de você dizer não. E isso vem não só num ambiente profissional, como qualquer outro ambiente também, sabe? Você não precisa ir em uma festa só porque é fulano de tal. Se você está acabada, cansada, exausta, fatigada, cara, aprenda a falar não com respeito, com transparência, né? Eu acho que a gente, sendo honesto, primeiro com a gente mesmo, a gente tem que... Porque a gente se importa tanto em agradar o outro e muitas vezes a gente se massacra no caminho, sabe? A gente se coloca em último lugar e a gente se sente até culpada quando a gente não faz isso, sabe? Ah, eu estou me colocando aqui em prioridade, poxa, mas que mal que eu estou me colocando em prioridade. Eu deveria ter feito isso, isso, isso. Não, você não deveria, você não é uma máquina, tá? Então, primeira, quando alguém passa uma demanda, ouça atentamente quem está fazendo o pedido. Eu até fiz umas anotações aqui para ir guiando o que eu vou falando. Obviamente que nossos chefes, as pessoas com quem a gente responde, tem prioridade naquilo que a gente está fazendo, né? Afinal, você foi contratado para realizar um serviço. Mas se você está com um número excessivo de demandas, pedidos inclusive pelo seu chefe, você pode conversar com ele educadamente, falando, olha, você me passou para fazer isso, isso, isso. O que disso tudo que você me passou, você deseja que eu tenha prioridade, né? Aí ele vai falar, olha, priorize primeiro isso. Porque quando tudo é prioridade, nada é prioridade, entende? Então, assim, a gente tem que trabalhar, assim, com metas, né? Com prioridades. Isso é importante, você também tem que colocar isso. Porque muitas vezes, para quem está pedindo, a pessoa nem tem noção do tempo que vai demorar, do esforço. Se você, que é o detentor daquela habilidade, daquele conhecimento, não expuser isso com total clareza e transparência, como que ele vai saber? Entendeu? Então, é também responsabilidade de tu chegar e falar assim, olha, está demais aqui, está com muita demanda, não estou dando conta. E ele, com certeza, né, se for uma pessoa que tenha um mínimo de empatia, vai entender e vai priorizar para você e vai te ajudar, tá? Então, o que eu, o outro item que eu escrevi aqui para falar é sinceridade, né? A gente sempre tem que trabalhar com sinceridade. A gente não pode ser, tentar ser super homem, super mulher, pegar um monte de coisa para se mostrar produtivo, para se mostrar, e no processo você ficar, tipo, surtando, né? Isso não vai ser bom para você, para a organização, para o seu líder, não vai ser bom para ninguém, tá? Então, tenha sinceridade naquilo que você coloca, né? Prazos honestos, não coloca aquelas metas também possíveis. Tem gente que, às vezes, para entregar um negócio, que são pessoas, às vezes, ansiosas, né? Que entregar logo. Mas, às vezes, ela nem sabe no buraco que ela está se metendo e já passa logo o prazo. Você tem que passar o prazo quando você entender minimamente o escopo daquilo que você está fazendo, para você passar um prazo mais condizente com a realidade, né? Saber como informar a sua decisão, sempre falando com respeito, falando com transparência, como eu já coloquei, né? E aí, se vier algum feedback negativo, também se preparar para isso, sabe? A gente tem que ver os feedbacks negativos. Claro que, gente, ninguém gosta de receber feedback negativo. Eu sei disso e, vamos ser sinceros, você também não gosta. Mas, receber aquilo também de uma forma mais aberta, né? Pensando, poxa, no que pode ser melhorado da próxima vez, o que a gente pode fazer diferente, né? Pra que você e seu líder, ou também outras pessoas que convivem com você, possam fazer cada vez melhor. Não é mesmo? Então, é basicamente isso que eu queria falar, né? Sobre a importância de dizer não, e quanto mais cedo você aprender a dizer não, melhor. Você vai evitar muito desgaste emocional, né? Aprender a dizer não, priorize você também. Priorize as pessoas que, agora falando de uma forma mais assim, em termos relacionais, não tanto de trabalho, mas priorize as pessoas que de fato importam, sabe? Não queira estar em todo lugar, em toda festa, sabe? Ser arroz de festa, isso não existe, gente. A gente vai ficando mais velha, a gente vê que tem certas coisas que não valem a pena. Simplesmente não valem a pena. Então, se priorize no processo, dê tempo pra você. Não se culpe por não fazer nada. Às vezes, no seu final de semana, ah, não tô afim de fazer nada. Cara, não faça nada. Tipo, passa um sábado só curtindo, deitada, ouvindo alguma música. Pra quem pode fazer isso? Eu sei que isso não é realidade de muita gente, mas é que às vezes a gente se sente culpada até de não fazer nada. E a gente precisa entender que é necessário um ócio criativo, sabe? Eu fico pensando até em Isaac Newton, quando ele descobriu a lei da gravidade. Cara, ele tava debaixo de uma árvore, ele viu uma maçã cair. Tipo, o que ele tava fazendo ali? Entendeu? Tipo, o cara tava pensando na vida. Tava ali um físico de sucesso e a maçã caiu. E o cara teve um mindset da humanidade que foi a lei da gravidade. Claro que a gente tá falando de pessoas elitistas, né? Esses caras, assim, Darwin, Einstein, são pessoas que tinham tempo pra ficar pensando nas teorias dele, né? A gente sabe que pessoas que não nasceram com boas, digamos assim, situações financeiras, não tem tempo de teorizar muito e de se entender e de se pensar e de estar em contato com o seu próprio corpo. A pessoa já acorda com o despertador ali e tem que correr, tem que fazer dinheiro, tem que correr atrás. Mas é importante até pro processo criativo, independente de qual hora você trabalhe, tá? Pode ser em área artística ou não. Isso independe. Se você trabalha com o pensamento, com criação, você precisa de tempo livre. Até mesmo pra... Eu gosto muito de entender o processo criativo de várias pessoas, sabe? E eles falam que muitas vezes, no tempo livre deles, eles nem lêem coisas sobre a área deles. Vamos supor, um pintor não lê sobre pintura na área ali, no seu momento, assim, livre. Ele lê coisas totalmente diferentes, porque a gente precisa de inspirações de outras fontes. E quanto mais você beber de fontes diversas, melhor você será como ser humano. Não só pra agregar na questão cultural, mas também pra você ter insights diferentes. E a diversidade nesse ponto ajuda muito. Um time diverso é um time mais rico. Por quê? Porque as ideias virão de várias fontes diferentes. Por isso que é bom você ter um time diferente, com pessoas diferentes, com ideias diferentes. Porque vai vir coisa muito rica ali daquele time. Basicamente é isso que eu queria falar aqui pra vocês. A importância de você falar não. Então, aprenda a falar não com elegância, com educação, com respeito e vai dar tudo certo, tá bom? Um beijão pra vocês. Tchau, tchau.